Eu começo a edição do JSD de hoje te contando que grupo é investigado por fraude em licitações em prefeituras goianas desde 2013. Um esquema criminoso que pode ter faturado 100 milhões de reais em obras superfaturadas e contratos ilegais. Os promotores investigam fraudes desde 2018 em prefeituras das cidades de Alto Paraíso, Santo Antônio de Goiás, Uruaçu, Neirópolis e Senador Canedo. De acordo com a investigação, organizações criminosas atuavam nestas cidades com o objetivo de fraudar licitações e desviar recursos públicos. Nesta terça-feira foram cumpridos sete mandados de prisão temporária em Goiânia e Aparecida. Outros 34 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em várias cidades de Goiás e também em Brasília e São Paulo. De acordo com os promotores, empresas de fachadas, documentos e assinaturas falsas e sócios laranjas eram usados pela organização criminosa. Os investigadores descobriram que os endereços das empresas também eram falsos. Ficou bem demonstrado que algumas empresas tinham realmente funcionários laranjas. Essas pessoas foram vidas e confirmaram que elas não sabiam que eram sócios das empresas. Eram utilizados documentos falsos como comprometo de endereço, assinaturas eram falsificadas, selo de reconhecimento de firmas também eram falsificados. Então ficou bem demonstrado essa fraude e esse método de utilização das empresas. Os empresários participavam de processos licitatórios na área de construção civil e engenharia. As obras que nós estamos trabalhando, todas são obras de construção, obras de construção civil. Desde praça até ginásio, cemitério, sendo obra de engenharia, eles tinham participação. Por causa da lei de abuso de autoridade, os nomes dos envolvidos não foram revelados. Para se ter uma ideia, nos últimos seis anos, as prefeituras teriam efetuado pagamento referente a essas obras em mais de 100 milhões de reais. O MP pediu bloqueio de bens dos investigados. A partir de agora, com os documentos apreendidos durante a operação, será possível saber exatamente o valor real dos recursos desviados. Os envolvidos podem ser indiciados por fraude em licitações, organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro.